A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Teus irmãos que já abatiram Estarão cegando as tuas mãos Fica tranquila, o frio passará Nos braços de tua mãe você estará Vai com Deus, minha mãezinha Vai com Deus, fica em paz Vai com Deus, minha mãezinha Vai com Deus, fica em paz Minha vozinha te aguardará E a tua face vai deixar Será uma luz infinita E os grandes amigos a te aconchegar Um lindo jardim de flores a te encantar E a felicidade você sentirá Peço que meu avô toque o violão pra ti E de mim você lembrará Quando chegar a minha hora Em teus braços vou estar Vai com Deus, minha mãezinha Vai com Deus, fica em paz Vai com Deus, minha mãezinha Vai com Deus, fica em paz No céu vive um lírio Cheio de amor e de luz Chama esta linda flor Tereza de Jesus Só com os sofredores Distribuindo o perdão Não há no mundo todo Mais sublime coração No céu vive um lírio Cheio de amor e de luz Cheio de amor e de luz Chama esta linda flor Chama esta linda flor Tereza de Jesus Só com os sofredores Distribuindo o perdão Não há no mundo todo Mais sublime coração Mais sublime coração Comanda a bela falange De espírito e de luz Seu lema é caridade Caminho que vai a Jesus Levo em uma epifânia Levo em uma epifânia Jesus Anjo de amor e de luz Senhor Fazer instrumento de vossa paz Onde houver Onde houver ódio Que eu leve ao amor Onde houver ofensa Que eu leve o perdão Onde houver discórdia Que eu leve a união Onde houver Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Leve desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve a alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Ó mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Apar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado Que é morrendo Que se vive Para a vida eterna Senhor Fazer instrumento De vossa paz Onde houver ódio Que eu leve ao amor Onde houver ofensa Que eu leve ao perdão Onde houver discórdia Que eu leve ao nenhum Onde houver dúvidas Que eu leve a fé Onde houver erro Que eu leve a verdade Onde houver desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Ó mestre Fazei que eu procure mais Consolar Que ser consolado Compreender Que ser compreendido Amar Que ser amado Pois é dando Que se recebe É perdoando Que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna É... 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 O mérito é todo dos santos O erro e o pecado São meus Mas onde está Nossa vontade Se tudo é vontade De Deus Apenas não sei ler direito A lógica da criação O que vem depois do infinito E antes da tal explosão Por que que o tal ser humano Já nasce sabendo do fim E a morte transforma em engano As flores do seu jardim Por que que Deus criou um filho Que morre antes do pai E não pegue em seu braço amoroso O corpo daquele que cai Se o sexo é tão proibido Por que ele criou a paixão Se é ele que cria o destino Eu não entendi a equação Se Deus criou o desejo Por que é pecado o prazer Nos pôs mil palavras na boca Mas que é proibido Mas que é proibido dizer Por que se existe outra vida Não mostra pra gente de vez Por que nos deixa no escuro Se a luz ele mesmo é que fez Por que me fez tão errado Se dele vem a perfeição Se dele vem a perfeição Sabendo ali quieto e calado Que eu ia criar confusão E a mim que sou tão descuidado Não resta mais nada a fazer Não resta mais nada a fazer Apenas dizer que não entendo Meu Deus, como eu amo você Apenas dizer que não entendo Não é verdade? Meu Deus, como eu amo você Vamos embora Acho que o pessoal conhece essa música, é fácil de cantar Mundo devagar, porque já tive pressa Eleva esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu levo a certeza De que muito pouco eu sei, e nada sei Conhecer as manhas, e as manhãs, o sabor das massas, e das maçãs É preciso amor, pra poder pulsar, é preciso paz, pra poder seguir É preciso a chuva, para floreir Sinto que seguir a vida, seja simplesmente conhecer a marcha E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro, levando a boiada Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas, e as manhãs, o sabor das massas, e das maçãs É preciso amor, pra poder pulsar, é preciso paz, pra poder seguir É preciso a chuva, para florir Todo mundo ama um dia, todo mundo chora Um dia a gente chega, o outro vai embora Cada um de nós compõe a sua própria história E cada ser em si, carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas, e as manhãs, o sabor das massas, e das maçãs É preciso amor, pra poder pulsar, é preciso paz, pra poder seguir É preciso a chuva, para florir Minhas pernas tremem, quando você sofre, assim sem querer Queria que fosse, minhas suas febres E que suas lágrimas fossem minha Saio da tristeza e me pego a te olhar Esse é teu pai, que orgulhoso agora está Você está crescendo, seus desenhos e escritas Me fazem, me fazem chorar Choro de alegria e amor Amor pelo filho que eu tenho, que eu tenho sem pudor Que eu tenho sem pudor De você, eu só quero um olhar De você, eu só quero teu amor De mim, você terá um guerreiro a te inspirar De mim, você terá orgulho E é o mesmo que eu tenho, que eu tenho de você Que eu tenho de você Desde o dia que você nasceu Sinto uma coisa diferente Em meu ser Faz exatamente uns dois dias que eu tentei tocar essa música Vou tentar tocar pra vocês É uma música aqui do Ceará dos Pobres Bezerra de Menezes Na pátria do Evangelho Pra glória dos brasileiros Nasceu Bezerra de Menezes Diante de Deus grande obreiro Médico do corpo e da alma Mesmo na terra se fez Se a cura na medicina não estava Ele buscava no reino de Deus Sempre que orava chorava Ao exigir-se ao Senhor Seu coração grandioso Se compadecia do irmão sofredor Bezerra de Menezes Que ela por nós com amor As nossas almas te buscam Como nosso guia Nosso protetor As nossas almas te buscam Como nosso guia Nosso protetor Na pátria do Evangelho Pra glória dos brasileiros Nasceu Bezerra de Menezes Diante de Deus grande obreiro Médico do corpo e da alma Mesmo na terra se fez Se a cura na medicina não estava Ele buscava no reino de Deus Sempre que orava chorava Sempre que orava chorava Ao dirigir-se ao Senhor Seu coração grandioso Se compadecia do irmão sofredor Nosso protetor Bezerra de Menezes Vela por nós com amor As nossas almas te buscam Como nosso guia Nosso protetor As nossas almas te buscam Como nosso guia Nosso protetor Abre o amor Abre o amor Ave Maria Mãe das estrelas Mãe do céu Alma doce da natureza Oh seiva, viva que nutre esse chão Dá tua luz a tudo que vive e respira Leva a dor do coração Oh doce Mãe, estende o teu manto Nessa terra que tanto precisa de ti Transforma os corações dos homens Pra que o paraíso aconteça aqui Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Mãe Mãe, hoje eu descobri que cresci E que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você E não sabe ao que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a paz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho Minha riqueza Minha riqueza Mãe, é o teu amor Mãe 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 Mulher que adoro Mulher que adoro Mãe Se existo devo a ti Meu respirar Mãe 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 Teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorei e fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do meu sentimento Vou ficar mais perto, Mãe Do teu amor Juro, não deixa jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza Mãe, é o teu amor Mãe Mãe, me dá teu colo Mãe Mulher que adoro Mãe Se existo devo a ti meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe Mãe, pra ti conjugo O meu verbo amar Amar Minha vida Sublime estrela caída Das belezas Das belezas da amplidão Quando eu errava no mundo Quando eu errava no mundo Desce minha felicidade Desce minha felicidade Tua esperança Tua esperança Como és todo o meu amor Amar Amar Triste só no meu caminho Chegaste devagarinho Chegaste devagarinho Desce minha felicidade Desce minha felicidade Desce minha felicidade Em sorrisos de esplendor És meu tesouro infinito Juro Juro de eterna aliança Porque sou Tua esperança Como és todo o meu amor Porque sou Tua esperança Como és todo o meu amor Obrigado